Vivendo, na verdade, um canal pequeno, 200 inscritos, perseguição captiva versus tático. Não, mas vai ver que não é desse canal não, bicho. Pode ser que não. Ah não, aqui ó, polícia é alguma coisa. É, vai ver que ele repostou lá. Pode ser, pode ser. Mas tá valendo, vamos assistir. Vamos dar o play então. Já começa? Sem dar pra ver nada. Sem, é. E depois, quando vir no final, parece que tá no começo. Ó. Ó, meu. Olha. Chapeco, hein. Capitiva. Hã? Ui. Nossa, tá muito doido. Já era, meu. Já era. Caraca, ele tá sentando o dedo mesmo. Vai, 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 vai. Tá voltando pra que a gente. Que que é essa? É roubado ou que que é? Só Deus sabe. Dá pra saber ainda. Vamos ver, vamos descobrir. Vamos ver. Tá doidaço. Tá doidaço, olha. Ah, mas ele bate o desespero, né? Quando você começa a escutar o... Meu Deus, azeitona. Essa pego batendo pro teu lado. Ó, vamos ver. Tá subindo a dezessete. Essa merda anda, né? Essa captiva aí. Bada uma... Uma... Baneira aí na frente da companhia. Bada uma... Bada uma... Baneira na frente da companhia. Baneira. Nossa, essa imagem é muito ruim. Eu vi. Baneira. Tirando a imagem e o áudio, o resto é bom. Vai pra frente da companhia aí. Oi. Quase tinha um motoqueiro ali. Quase atropelou o motoqueiro. Bada uma barreira na companhia. Bada uma barreira que ele tá louco aí. Não faz a barreira e não fica. Será que vão fazer a barreira? Tá indo na direção de uma companhia e ele falou pros policiais fazerem uma barreira. Falou pra tomar cuidado que ele tá louco. Doido. Entrou no 4B. Entrou no 4B, Delta. Já tava fora da rede aí, que é sério. Entrou no 4B. Olha. São eles? São eles? Atirou, atirou. Ah, e agora vai, hein? Tá com a pistola aí, vai. Esperança, Esperança. Pegou a Esperança aí. Sentou o dedo na guarnição, galera. Pegou a Esperança. Tô dando a guarnição, viado. Nossa, zóra. Tá indo em direção. Tem que ter adrenalina, né? Vai, mano aí. Ah, fi, agora é só mandar pro vinagre. Pro colo do capeta, velho. Já atirou nos polícias, agora é? Deu um tiro aí na guarnição, já. Tá dando a guarnição. Vai, ó. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Olha, eles tão esperando, olha. Eles não tão fugindo, tão esperando os polícias pra sentar o dedo. Tá esperando, tá vencendo. E daí os polícias vão mantendo uma segurança... Tem que ter que chegar apoio. De distância, uma segurança de segurança, né? É. Tem que manter uma distância de segurança, porque tá louco. Tem que chegar a barca, pô. Tomar um tiro no meio da cara. Tá doido. E se chegar também nos caras ali, não dá pra perdoar, hein? É barro. Nunca. Vai que eu vou derrubar eles. Essa. Essa é a ideia. Olha que desão. Vai, vai, vai. Vai, 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 agora vai. Té. Agora vai. Agora não tem nada mais tesouro. Ai, os vagabundo tão atirando. Foi eles. Ah, esses aí vão pro vinagre, meu irmão. Você acha que vai pro vinagre? Ah, vai, né? Tem que ir, né? Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Ó, ropa, tira. Não, não atira. Calma. Agora vai dar. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. É, muita gente na rua, assim, é perigoso. Carro, é. Dá pra sair atirando. Tô um doido. Nossa, a qualidade da imagem é muito ruim, velho. É porque o vídeo é antigo. Eu fiz o efeito sonoro. Se o cara não tem carregador reserva, foi metade já, né? Eu dei o inseto. Coloquei o inseto total. Os vagabundo, né? Vai que eu vou dar. Chega perto que eu dou. Chega perto que eu dou. Vai que eu vou dar ali. Já vai dando, já. Não, não. Já não. Não dá pra desperdiçar também. É que não, tá, tipo, deve ter mais de dois. É tudo, né? Não sei, vamos ver. Ó, agora aí dá pra dar. Já vai comer. Aí, gente, é uma moto. Ó. Só tem mato, assim, do lado. Só tem mato, é hora. Isso. Tá? Tá entrando no meu rincão, assim. Direção e feio. Mesmo que não atire nele, você tem que atirar pra ele não atirar em nada. Tá. Tem que só atirar pra cima. A polícia falou, mesmo que você não atire nele, tipo, atire pra cima, porque daí os caras, né, se eles estão ali fazendo visada e escutam, eles tiram, então eles têm que se abrigar. Quando você atira, você evita que o cara espare contra você. Segura, segura. Segura a viatura. Ó, passou por uma viatura ali, viu? Ih. Vai rodar. Já bateu. Ah, agora vai. Ó o cara descendo o carro. Não dá nem pra ver direito, mas ó, tá descendo ali, ó, a perninha dele. Cara, e tem que atirar pelo parabrisa, viu? De qualquer lugar. Não é tão fulíceo não atira, né, pelo parabrisa. Mas, fio, é tudo, fio. É a tua sobrevivência. Puta, um correu e ele foi embora. Ah, isso. Tem um no mato. Ah, atira nesse e continua. Um no mato. Viatura fica, tem um noção pro mato. É. Puta, carilho. O geralmente que correu, foi o armado, né, falou? Ixi, se enfiou pro mato. Oi, cara. Cara, que é muito... Ui! Vamos lá. Fogo à vontade, filho, é mais ou menos ali, é mato mesmo. Mas é que é o que eles estão fazendo. Olha, caralho! Aham. Puta. Caralho. Que merda. Terceiro indivíduo. No interior do veículo. A Z da L. Prenderam a ele, esse aí. A Z da L, a Z da. Tá no mato, tá armado, a Z da L. É isso aí, puta merda. Tá bom, tá bom. Acabou. Acabou. Devia ser carro roubado, velho. Devia ser carro roubado. Puta merda, acabou. E os outros dois? É, um desembarcou antes, pelo jeito fugiu. O outro fugiu pro mato ali e esse ficou dentro. Será que não acertaram nem tiro nada, cara? Ah, pelo jeito não, cara. Rapaz. É, mas é muita adrenalina, bicho. Pena que as imagens, né, pô, como o vídeo antigão, assim, a gente não consegue ver com tanta... Tanta qualidade, assim, né? É. Mas, pô, bicho, topem. Os caras viveram aí as duas coisas, assim, o ápice da profissão policial militar, que é a troca de tiro, que é o ápice e o acompanhamento, né, cara? As duas coisas, assim, que dá uma adrenalina, cara, é incrível. Só quem já passou por isso pra saber mesmo.